Olá, o meu nome é Clara Correia. Criámos este espaço em 2005. Ele ficou concretizado todo o trabalho em 2006. É o Cemento Centro Macrobiótico de Braga, que desde então tem trabalhado com formações. Dando sempre mais relevância às formações, temos servido também almoços. Inicialmente nós começámos a servir no prato e acontecia que muitas pessoas achavam um bocadinho de comida que depois iriam para o lixo, não é? E optámos pelo buffet precisamente para não ficar nada no prato. E hoje os clientes têm consciência de não deixar nada no prato e pagam um bocadinho mais quando o deixam no prato. Isto é verdade. E então o buffet acho que funciona lindamente. Tem sempre dois cereais, duas proteínas, várias saladas. Neste espaço temos também uma loja que dá apoio às nossas formações e a pessoas que vêm cá na hora de almoço que possam querer levar alguma coisa, porque este espaço tem um horário muito restrito. Ele abre às 9 até às 15 e é só de segunda a sábado. Nas nossas formações temos o curso de iniciação à culinária macrobiótica, que deu entrada em 2006 e até hoje, que já lá vão alguns anos. Ele tem se mantido sempre com bastantes alunos, a correr muito bem e, entretanto, damos início ao nível 2 e ao nível 13 e este é o trabalho que estamos a desenvolver em Braga desde toda esta temporada de 13 anos quase concluídos. Eu sou a Sarah, sou responsável pela agenda de todas as atividades que fazemos cá no Semente. Gostaria de vos falar das próximas atividades. Dia 27 de março damos início ao nível 2 da culinária macrobiótica. Dia 7 de abril temos um workshop de sobremesas para pais e filhos. Dia 27 de abril curso de iniciação à culinária macrobiótica. Dia 28 e 5 de maio temos o workshop de snacks para piquenique. Fechamos assim o nosso leque de atividades deste ano. Iniciamos novamente em setembro. Todas as atividades são disponíveis nas redes sociais, na nossa página do Facebook, no Instagram. Podem fazer todas as perguntas por telefone, pelas redes redes sociais, nós respondemos com brevidade.